O que é que eu tô curtindo, mais legal, dois dias Tô tô pegando ar de vinte porque essas se dão mal Ar de vinte é aquela que tem a bunda maior que minha cara Vai cavala, vem cá, vai, vai cavala, vem cavalo Vai cavala, vem cá, vai, cá, vem cavalo Vai cavala, vem cavalo, vai cavala, vem cavalo O genra do PCB hoje vai te dar leitada Vai cavala, vem cavalo, vai cavala, vem cavalo O neguinho do Itararé que te fode de madrugada Ela tem um peitão, ela tem uma bundona Essa novinha aí quer só fuder fumando maconha Toma, toma, cavalona, toma, toma, toma Toma, toma, cavalona, toma, toma, cavalona Hoje nós tá carne e tudo na onda da maconha Quando tu chegar na base, abre as pernas e se arreganha Esse é o DJ GM, só tá comendo cavalona Toma, 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 toma piranha, toma Hoje você vai fuder, chapado de bordo e na onda do lança Toma, 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 cavalona Toma, 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 cavalona Só tô pegando ar de vinte porque essas se dão aula Ar de vinte é aquela que tem a bunda maior que minha cara Vai cavala, vem cá, vai, vai cavala, vem cavalo Vai cavala, vem cá, vai cá, vem cá, vai cá, vem cavalo Vai cavala, vem cavalo Vai cavala, vem cavalo O genra do PCB hoje vai te dar leitada Vai cavala, vem cavalo Vai cavala, vem cavalo O neguinho do Itararé que te fode de madrugada Ela tem um peitão, ela tem uma bundona Essa novinha aí quer só fuder fumando maconha Toma, toma, cavalona Toma, 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 cavalona Toma, toma, cavalona Hoje nós tacanitura na roda da maconha Quando tu chegar na base abre as pernas e se arreganha Esse é o DJ GM só tá fumando cavalona Toma, 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 toma piranha, toma Hoje você vai fuder chapado de bordo e na hora do lança Toma, 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 cavalona Toma, 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 cavalona Toma, 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 cavalona Toma, toma, cavalona Toma, toma, cavalona Toma, cavalona Toma, cavalona Toma, cavalona Obrigado.